A Arábia Saudita, os motivos ocultos para investir no futebol, esse aqui, né? Diferentemente da maior parte dos vídeos do Eurofoot, esse aqui aborda problemáticas que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Ih, rapaz, é pesado demais o vídeo? O da homofobia lá que a gente assistiu é pesado, mas pô, valeu a pena assistir, mano. Dá pra assistir, né? Dá pra assistir, né? Diferentemente da maior parte dos vídeos do Eurofoot, esse aqui aborda problemáticas que podem ser sensíveis para algumas pessoas. O conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Você já deve ter ouvido que o futebol pertence ao torcedor. E essa frase não existe apenas pelo tom poético, não. E sim porque os modelos de muitos clubes pelo mundo passam pela propriedade de pertencer ao sócio torcedor. Mas já faz bastante tempo que essa realidade tem mudado. Cada vez mais o futebol tem ido parar nas mãos dos endinheirados, que fazem investimentos ou compram os clubes diretamente. No Brasil tem o modelo da Safis. Mas a verdade é uma só. Dos clubes mais bem-sucedidos dos últimos anos, muitos deles têm uma fonte de dinheiro externa por trás. E no cenário do futebol global surgiu um novo elemento que pode distanciar ainda mais o futebol daquilo que a gente conheceu no passado, a Arábia Saudita. Nos últimos anos, os planos de sports washing da Arábia Saudita têm estado a pleno vapor, com o país instaurando diversas iniciativas na tentativa de ser visto sob um novo prisma, uma nova luz. E a mais recente dessas iniciativas é a de ser visto como um país do futebol. No vídeo de hoje, a gente vai abordar o tema da Arábia Saudita no futebol. Da onde veio o dinheiro deles? Por que eles estão fazendo esses investimentos tão grandiosos? Quais são os planos dos sauditas para o futuro? E como isso pode afetar o futebol globalmente? E é importante ressaltar, esse vídeo aqui é de um tema mais delicado que a gente costuma abordar aqui no canal. E não vai ser um vídeo daqueles descontraídos, divertidos que a gente costuma fazer, beleza? É um assunto sério que tem que ser tratado com seriedade. Até por isso, a gente pede que vocês comentem depois de terem assistido o vídeo por completo, que acreditamos ser uma forma de enriquecer a nossa discussão. E também para melhorar o debate sobre esse assunto, a gente tem a honra de trazer para o Orofute alguém que entende muito da parte geopolítica do assunto, o Tanguy Bagdadi. Pô, né pica? Vai caindo, pô. Eu sou Bagdadi, sou professor de política internacional desde 2007, sou graduado e mestre em relações internacionais, tenho, enfim, mais de 15 anos de sala de aula e sou criador do podcast Petit Jornal, que é um podcast que fala sobre temas de política internacional e de economia de forma rápida, de forma cotidiana. Ele é muito pica. Então ali a gente tem um espaço para falar sobre temas políticos, econômicos, sociais, culturais, inclusive esportivos. E isso acabou levando, inclusive, a gente a fazer um curso também. Então quem tiver interesse em se aprofundar mais nesses temas, a gente tem o Petit Cursos. Aliás, tem um curso sobre futebol que deve ser bem interessante para o público aí do canal. Aí, bolado. Maneiro. A gente vai começar falando do sportswashing, que é um termo que ganhou popularidade nos últimos anos, mas o que diabos é isso, né? O conceito de sportswashing, ou lavagem esportiva, numa tradução literal, né, se refere à prática de esconder o lado ruim de um país ou de um governo com o investimento no esporte. E essa não é uma ideia nova. No Império Romano, a famosa prática do pão e circo, por exemplo, consistia em lotar arenas com espetáculos de gladiadores e distribuir comida para o povo, a fim de distrair a população dos problemas. apaziguar os ânimos do povo, né, e evitar ali motins e revoltas. Isso pode ser interpretado como uma forma de sportswashing de tempos remotos ou uma política de pão e circo. Ou menos a tentativa de desviar a atenção dos problemas através do entretenimento. E desde a Roma Antiga, a gente já viu isso sendo utilizado diversas outras vezes. É uma carta importante na mão de ditadores, por exemplo. É de conhecimento geral que Hitler usou as Olimpíadas de Berlim, em 1936, para esconder os problemas do seu regime e divulgar a sua propaganda. A intenção era divulgar uma ideia de uma Alemanha forte e pacífica, escondendo todo o racismo, a perseguição política e outros problemas, obviamente, do seu comando. E segura que essa minha fala vai ser importante mais pra frente, tá? A jogada da Arábia Saudita, então, é apenas mais uma na história, não é nada novo, tá? O país, hoje em dia, é conhecido por ter algumas leis autoritárias e retrógradas, como o fato de que até 2018, as mulheres sequer poderiam entrar em um estádio de futebol, além de severas violações de direitos humanos que eles têm por lá, como a prática de torturas e as intolerâncias de religião e sexualidade. Olha, a gente tá falando, Pedro, sobre países que têm imagens ou ruins ou neutras demais. E aí, o Catar, por exemplo, é um grande exemplo, né? O Catar começou a fazer uma série de investimentos não apenas em esporte, né? Então, vai, por exemplo, ter uma das grandes redes de notícias do mundo árabe, que é a Al Jazeera, é Catari. Então, as pessoas começam a associar o Catar não mais a um grande deserto cheio de gás natural, mas a um local que tem um jornalismo de muita qualidade, você coloca muito dinheiro nisso. E o Catar começa a perceber, o Catar é um dos primeiros a fazer isso, os Emirados Árabes também, né? Enfim, com a Emirates. Começa a perceber que fazer investimento em esporte é algo que dá uma imagem muito interessante. Então, o Catar vai lá e compra o Paris Saint-Germain. Ora, eu já não associo mais o Catar a uma ditadura. Eu começo a associar o Catar ao Paris Saint-Germain, ao Mbappé, ao Neymar, ao Messi, e a uma Copa do Mundo, né? O Catar coloca o nome na camisa do Barcelona. Ó, na hora que eu penso no Catar, eu penso na camisa do Barcelona, eu penso no Messi, né? Eu penso no trio MSN fazendo gols. Então, isso é o spot washing, né? Então, você lava a sua imagem a partir da utilização do esporte. E a Arábia Saudita não tem, assim, é uma conta sem limite, né? Então, ela tem muito dinheiro pra fazer esse tipo de investimento. É exatamente o grande caso que a gente tem nesse momento. Mas, como eu mencionei, em 2018, as mulheres foram permitidas a entrar nos estádios, né? E essa mudança foi instigada pelo Mohamed Bin Salman, o príncipe saudita, que é o comandante de fato do país do momento. E o curioso é que essa mudança veio no mesmo ano, em que supostamente o príncipe saudita autorizou a eliminação do jornalista Jamal Khashoggi, que foi visto entrando no consulado saudita na Turquia e nunca mais saiu. Segundo um relatório dos Estados Unidos, foi o próprio Bin Salman que encomendou o assassinato, apesar de ele oficialmente negar. A gente não vai entrar em detalhes, mas é importante ressaltar que o que eu vou falar agora pode ser sensível pra algumas pessoas, tá? A advogada Helena Kennedy ouviu e relatou um grampo com uma conversa entre integrantes do Esquadrão da Morte que assassinou Khashoggi. Abre aspas. Dá pra ouvi-los rindo. É um negócio assustador. Eles estão lá esperando, sabendo que aquele homem vai entrar e vai ser assassinado e esquartejado. Mas hoje em dia ninguém mais fala desse caso porque a Arábia Saudita virou sinônimo de futebol. E muitas vezes, como você tem um poder absoluto por parte da família real, limites são cruzados. Então é comum, por exemplo, quando a gente pensa no príncipe regente da Arábia Saudita atualmente, é um cara que a gente vai chamar de MBS, né? Mohammed Bin Salman. Ele não tem qualquer tipo de pudor, por exemplo, em prender outros membros da família real. Inclusive a mãe dele. A mãe dele ficou presa lá no hotel de luxo, é verdade? Mas tá lá presa pra não influenciar na política saudita. E você... Caralho, menor! Que isso, cara? Um jornalista saudita, chamado Khashoggi, o Jamal Khashoggi, que era muito crítico à Arábia Saudita, que já vivia no exílio há bastante tempo, só que ele queria se casar, né? Ele queria se casar com a noiva dele na época. E pra isso ele precisava de um documento e ele tava na Turquia. Nesse momento ele foi pro consulado da Arábia Saudita na Turquia pra pedir um documento, recebeu uma série de garantias de que nada aconteceria e nunca mais saiu. O que aconteceu foi basicamente que isso já foi provada, né? A ligação direta com o príncipe herdeiro pra prendê-lo, matá-lo, esquartejá-lo e sumir com o corpo. Não era um jornalista qualquer, era um grande jornalista, mas a gente fica imaginando quantas vezes isso não aconteceu com outras pessoas que eventualmente se opunham. Moleque, pô, assustador, mano. Não, não traça parâmetro com o Brasil porque, mano, é outra conversa, é outra prateleira pra tu imaginar, sei lá, mano, pô, pensar um jornalista conhecido. Porque eu ia falar um de esporte, né? Mas enfim, pensa aí, qualquer jornalista conhecido do Brasil que cubra tanto... Vene Casagreia, isso que eu tô falando é de esporte, a gente tá falando de jornalista mais pro lado crítico, tá ligado? não necessariamente do futebol, mas um jornalista de assuntos gerais. E, cara, o cara conhecido se é assassinado... Moleque, é muita loucura, mano. William Bonner, pô, acho que o... esse maluco não chega ao patamar do William Bonner de conhecimento. Mas é, tipo assim, maluco conhecido. Caco Barcelos, tá aí, ó. Caco Barcelos. Cabrini. É o governo absolutamente totalitário. Casimiro. Casimiro, ó o Casimiro, pô. Peraí, cara. Darabia saudável. Vídeo sério, mano. O processo de esportes Washington pode ter muitas etapas, mas geralmente tem ao menos duas vertentes principais, né? Uma seria mudar a aparência interna do país e a outra, divulgar o país para o exterior. E pra divulgar a imagem do país, nada melhor do que oferecer patrocínios pra clubes de futebol do exterior. É assim que em diversas camisas ao longo dos anos, a gente viu estampadas as marcas de Qatar Airways, no caso do Qatar, Fly Emirates, no caso dos Emirados Árabes e tantas outras. Afim de convidar o público pra conhecer o país, o governo saudita também patrocinou, por exemplo, a Supercopa da Itália e a Supercopa da Espanha, que parece ser um absurdo não serem jogadas em território nacional desses países, mas a verdade é que nos últimos anos foram jogadas algumas vezes em território saudita. Essas partidas são usadas como um chamariz pro país, que busca aumentar o turismo na região e melhorar a sua imagem. Afinal, quando a gente vai ver um jogo de futebol sendo jogado por lá, a gente fala menos dos problemas que acontecem no país e muito mais dos craques que estão desfilando em campo, né? Uma grandiosa iniciativa do governo saudita nesse sentido foi a recente aquisição do tradicional clube inglês Newcastle United. Pô, amava fazer carreira com o Newcastle. Pô, muito pica, mano. Agora, tá indo em graça. O Newcastle foi adquirido pelo PIF, que é o Fundo Público de Investimento do governo saudita. Então, não, não são empresários que são donos do Newcastle. A Arábia Saudita é dona do Newcastle. E por conta de todo esse investimento que passou a ser gerado no clube, né, os torcedores comemoraram muito essa aquisição. Até porque o clube tava nas mãos de um empresário extremamente incompetente, né, que tava levando o Newcastle aí a diversos problemas. Então, foi normal pros torcedores saírem celebrando e já sonhando com uma nova era, né? E esse tipo de comportamento, por mais que a gente possa entender, afinal, o torcedor, ele é movido pela expectativa da vitória. E agora, os torcedores do Newcastle podem sonhar com um futuro mais vitorioso? Na prática, pro governo saudita, é exatamente o que eles queriam. Enquanto o Newcastle for bem esportivamente, for bem falado na mídia pelo que tá sendo feito dentro de campo, enquanto os torcedores estiverem felizes comemorando, os abusos do regime saudita vão sendo escondidos, vão sendo esquecidos. Porém, não são todos os torcedores que resolvem comemorar e acham que essa aquisição foi boa. Recentemente, a Arábia Saudita resolveu promover um amistoso entre a sua seleção com as de Costa Rica e Coreia do Sul no St. James Park, o estádio do Newcastle, e até colocou o ingresso bem baratinho pra ter casa cheia e divulgar a sua propaganda ali. Mas não rolou porque pra um público de apenas 5 mil pessoas em um estádio onde cabem 55 mil, com manifestantes torcedores do Newcastle protestando nos arredores do estádio, lembrando de casos como os de mulheres e menores idades que estão na fila de execução na Arábia Saudita e se oporem ao governo local. Esses manifestantes... Se o Vasco fosse comprado pelo regime saudita, como você se sentiria? Triste. Triste. Deixa eu te falar, mano. Com a venda da SAF pra 777, eu já fiquei meio... Pá, mano. É porque eu acho que... Tipo assim, eu vejo que daqui a uns anos vai ser um caminho meio que sem volta, tá ligado? Eu já vi até o Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, falando sobre isso. Eu já vi conversas sobre isso no Atlético Mineiro. eu acho que a tendência é que, infelizmente, os clubes acabem indo pra esse modelo. Até porque esse modelo hoje parece ser um modelo muito mais viável que um modelo associativo, né? Então, tipo assim, mano, é muito complicado. Até porque se você parar pra ver, mano, os clubes... Tirando o Flamengo aí, que o Flamengo, querendo ou não... O Landim já falou sobre o SAF, tá? Você acha que não? Já falou. Mas... O Flamengo não é de um patrocinador nem de SAF no momento, mas se você parar pra ver, cara, são muitos times já que vão começando a estar em modelo de SAF ou conversando com SAFs e outros que não são SAFs, mas que, por exemplo, o Palmeiras não é SAF. Mas, pô, você vê a influência da Crefisa no Palmeiras. Então, tipo assim, mano, é muita loucura você parar pra pensar e você achar que o modelo associativo vai continuar pairando sobre o futebol brasileiro e sendo uma maioria esmagadora. Eu acho que não. Eu acho que a tendência é, principalmente na Série A, os clubes virarem SAF ou, quando não virarem SAF, terem um grande patrocinador assim, injetando dinheiro pra ter sua marca quase que exclusiva lá. Então, eu acho que é doideira, tá ligado? Eu acho que é doideira porque, ao mesmo tempo que eu falo que eu fiquei meio pá, eu também não fui muito oposição, porque eu sabia que era um caminho que cedo ou tarde ia acabar acontecendo e pro Vasco, pela situação que tá e que estava, acabou sendo mais rápido, tá ligado? Mas o Curitiba, se eu não me engano, também é SAF, o Botafogo é SAF, o Atlético Mineiro tem conversas pra ser SAF, o Fluminense, o Mário Bittencourt falou, o Landim falou que estuda um modelo, o Bahia SAF. Então, tipo assim, mano, eu acho que a tendência é que os clubes passem a ser SAF, o que eu espero é que seja pelo menos com contratos mais vantajosos ao clube, né? Sei que tem vários clubes aí que são 99%, o Vasco é 70% no momento, o Flamengo conversa pra ser 50%, se eu não me engano. É, na Serie A tem vários, pô. Galo já é SAF, Red Bull, Bramantino é SAF, Bahia é SAF, Vasco é SAF, Curitiba é SAF, Botafogo é SAF, só que já são 5%. Fortaleza já é SAF, Cruzeiro é SAF. Pô, é muito time, a tendência é que todos virem, tá ligado? Até porque, ainda que um clube não tenha a ideia de virar SAF, ele tem que estar conversando. Porque se as SAFs começarem a ser grande maioria esmagadora, competindo entre si, injetando dinheiro, uma hora os clubes que não são SAF, e eu não tô falando ah, o Flamengo vai começar a comer poeira, não, porque o Flamengo por ter uma torcida muito grande também e ter um projeto esportivo que é de sucesso nos últimos anos, tem um capital que não faz o Flamengo ter a necessidade de virar SAF. Mas talvez fosse até interessante, tanto que o Landinho já falou sobre. Só que o que pega é a parte sentimental, né mano? Eu, por exemplo, como vascaíno, não acho legal, mas eu aceito porque infelizmente a tendência é que os clubes passem por isso. Mas também acho meio escroto esse bagulho, tipo assim, pô, agora o nome do Botafogo é John Tex, agora o nome do Vasco é 777. Pelo amor de Deus, ninguém se refere aos clubes lá de fora dessa forma e eles são SAF a vida toda. Por que agora vai se referir assim se o Brasil tá começando a ir pra esse mundo que todos esses clubes que a gente assiste e acha legal já são há muitos anos, tá ligado? Tem muito clube grande da Europa que é SAF. E há muito tempo, há muito tempo. Se tu pesquisar a lista de SAF aí é muito grande, né? Lembraram de imigrantes mortos por guardas sauditas na fronteira do país com o Iêmen. Foi um protesto pequeno e é claro que é pouco, mas mesmo assim já incomodou. Na saída da partida, os jogadores e a comissão técnica foram impedidos de dar entrevistas. É evidente porque os jornalistas fariam perguntas sobre os protestos, o que poderia causar incômodo e repercussão negativa pro governo saudita. Você falou agora um pouquinho, por exemplo, sobre iemenitas sendo fuzilados na fronteira. O Iêmen é o país mais pobre do Oriente Médio. Fica logo ao sul da Arábia Saudita. Bragantino mesmo não existe mais. Cara, então, mas o Bragantino mudou o nome, né, mano? Essa é a parada que me pega, mano. O Bragantino mudou o nome. E não foi, tipo assim, mudou Bragantino tal, 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 o Red Bull. Moleque, Red Bull Bragantino, tá ligado? Escudo, a porra toda. No do Vasco, por exemplo, no contrato tem que você não pode mudar porra nenhuma, tá ligado? Tipo assim, tu não pode mudar o escudo, tu não pode ir a Luzon 777, não existe essa parada, tá ligado? Então, mano, é complicado, né, mano? O Bragantino perdeu toda a sua identidade. E lá na Alemanha, lá na Alemanha, é... tem o Red Bull Leipzig, não é? Se eu não me engano, é o Leipzig na Alemanha. E, pô, pelo que eu já conversei com alguns amigos meus que moravam na Alemanha, pô, os torcedores de lá odeiam o clube, mano. Odeiam o clube. Vagabundo odeia os caras, mano. Porque, querendo ou não, a gente tá vendo isso esse ano, né? Daqui a pouco chega o Bragantino, começa a tirar ponto de todo mundo, que já tá ocorrendo, né? Só que o Bragantino ainda não tá ganhando nada. Quando começar a ganhar, todo mundo vai começar a odiar, entendeu? Porque, mano, é um time que, pô, não tem história. Ah, mas era o Bragantino. Mas não é. Hoje não é. A gente tá vendo lá o Red Bull em segundo lugar. O Red Bull Bragantino. E aí vai começar a tirar título de um monte de time tradicional pra caralho. E aí, mano, se vão ver como é que vai ser. Puta que pariu, moleque. Loucura. Loucura, moleque. Não tem o que fazer. Tô, inclusive, com o apoio dos Estados Unidos a fazer uma guerra no Iêmen. Tipo, o jogo de hoje, moleque, Vasco e Flamengo. Foda pra caralho. Moleque, 50, 50 a 50 na arquibancada, 65 mil pessoas no Maracanã. Pô, tá maluco? Tem nada mais foda que isso, não, mano. Tem nada mais foda que isso. Aí vai ver lá o segundo lugar, o Bragantino, com a média de 2 mil torcedores por jogo. 69 mil hoje? Tá aí, ó. 65 mil pagantes, então, né? Porque eu vi 64 mil, 900 e alguma coisa lá quando eu tava no estádio. Porra. Tá ligado, mano? E eu vou te falar, o Bragantino não vai fazer isso nem se ganhar 12 brasileiros. Ó, porra. É foda, mano. É foda. Você tem, naturalmente, os soldados eminitas que tentam entrar na Arábia Saudita e são impedidos a bala. Então, esse é o regime saudita, assim. Então, se você quiser olhar somente na superfície, você vai encontrar um país que está se modernizando, mas se você se aprofundar um metro nesse país, naturalmente, você vai encontrar uma série de problemas muito, muito graves que, naturalmente, o regime do Mohamed bin Salman não vai exatamente resolver. Ele vai, basicamente, maquiar. Em 2008, a gente teve o fundo de Abu Dhabi comprando o Manchester City, enquanto em 2011, o Qatar adquiriu o Paris Saint-Germain. Além de também ter investido pesado para conseguir levar a Copa do Mundo para solo o Qatar agora em 2022. Perceba que tudo passa pela mesma estratégia, né? Agora que o país foi divulgado para o exterior, né? É o momento de convidar as pessoas Eu vou te falar a pior Copa do Mundo em relação a clima, jogo e tal, tal, tal. Todas as pessoas que eu conheço que foram e não foram poucas, né? Nesse meio da rapaziada que trabalha com a internet falam que foi uma merda. Uma merda. Ah, mas o Brasil perdeu a polícia. Não. Tipo assim, que era merda. Tudo era merda. Entendeu? A empresa Riyadh Air. Esse caso é incrível. Ela pertence ao Fundo de Investimento Público Saudita e é a nova patrocinadora do Atlético de Madrid. Um negócio que vale cerca de 40 milhões de euros por ano ao clube colchoneiro. Mas qual que é a curiosidade desse caso? A empresa recém foi fundada e tem o seu primeiro voo previsto apenas para o ano de 2025. Ou seja, já estão gastando uma bala para divulgar dois anos antes da empresa sequer operar. E o próximo passo, naturalmente, é melhorar a imagem do país. E como é que os sauditas fizeram isso recentemente? Investindo pesado nos seus principais clubes. Al-Ali, Al-Ilau, Al-Nasser e Al-Ithihad para que eles pudessem fazer contratações bombásticas no meio do futebol e assim chamar ainda mais atenção positiva. E funcionou. Com a chegada de Cristiano Ronaldo no Al-Nasser, nunca a camisa do clube foi tão vendida e nunca o campeonato foi tão assistido ao redor do mundo, sendo hoje transmitido até no Brasil. Quando a Arábia Saudita levou o Ronaldo, e depois passou a cortejar também outros jogadores de idade um pouco mais avançada, parecia que a ideia deles seria de contratar essas estrelas já depois do auge da carreira, já mais na fase final ali, né? Algo que também aconteceu muito nos Estados Unidos com alguns craques indo jogar na MLS no fim de carreira ou até um tempo atrás aí nos clubes chineses que também investiram pesado em jogadores no passado. Porém, existe uma diferença entre esses casos. Mas a principal diferença é essa. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o futebol chinês, eu lembro que um dos grandes clubes chineses na época era o Evergrande. Esse era o grande do Ricardo Goulart. O Evergrande é uma empresa de imobiliária. Uma empresa de construção imobiliária, uma construtora e tal, que naquele momento estava com muito, mas muito dinheiro porque você tinha uma expansão muito grande, você tinha uma bolha imobiliária. Essa bolha quebrou. Então, nesse momento, você tem, isso é comum, aliás, ver na internet, você tem prédio sendo demolido o tempo todo na China pelo fato de que você constrói o prédio, as pessoas não compram, esse prédio não se paga e você demola o prédio para ver o que vai fazer. Caralho, que situação, moleque! Isso é depois, né? Essas empresas, elas estão realmente na Berlinda. Então, quando você tem um grupo empresarial, naturalmente, esse grupo empresarial está tentando se favorecer. Tanto é que o clube, ele tinha o nome da empresa. Isso não era incomum na China. Na Árabe Saudita é diferente. Quando você pensa, por exemplo, no Inter Miami, o Inter Miami deu um jeito lá com os patrocinadores, com a imagem que tem, né? Enfim, você tem a imagem do Beckham, você leva o Messi, então você começa a movimentar. O Inter Miami, por exemplo, perdeu de 3x0 para o Vasco. Fiquei feliz. Fala dele. Feliz na época. Fiquei. Mas perdeu de 3x0 para o Vasco em janeiro. Era um clube, era um time sofrível. Absolutamente sofrível. Agora tem o Messi, né? Então, mas é uma iniciativa mais local do próprio clube com empresários locais. Na Árabe Saudita é diferente. É a mesma coisa com o Qatar. Você sabe que esse dinheiro aí, ele é um dinheiro que está lá mesmo. Ele não é um dinheiro que vai secar amanhã. Eu acho muito improvável. A gente está falando sobre um projeto, pelo menos um governante, que deve ficar no longo prazo. Então, acho que essa realidade veio para ficar. E falando nele, Lionel Messi é inclusive embaixador do turismo na Arábia Saudita. Uma figura famosa e respeitada no planeta inteiro. Paga para sorrir e agir de fachada para todos os problemas do país. A gente também viu o Karim Benzema indo para o Al-Tirad. O atual bola de ouro indo jogar na Arábia Saudita. Algo que um tempo atrás a gente nem poderia imaginar. E vários outros jogadores de alto nível seguindo o mesmo caminho. O que a gente pode contestar, mas uma coisa é fato. As ofertas financeiras que estão sendo feitas por esses jogadores beiram o absurdo, né? Por exemplo, o Benzema vai ganhar cerca de 100 milhões de euros por temporada. Mais uma bonificação para ser uma espécie de embaixador da candidatura saudita para a Copa do Mundo. É um valor surreal que nem no Real Madrid ele podia chegar a sonhar em ganhar perto disso. E a verdade é que esse poderio financeiro todo acabou fazendo na Arábia Saudita também convencer jogadores que estão ali no seu auge ou nem chegaram ainda a ir jogar por lá. É o caso, por exemplo, do português Jota que se destacou muito no Celtic. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro, mano. E certamente teria mercado em alguns clubes da Premier League. O Rubem Neves num dia foi especulado no Barcelona. No outro estava fechando a sua ida para o Auilau. O Milinkovic Savic da Lazio foi por anos um dos melhores meias do campeonato italiano. Enquanto o goleiro Eduardo Mendy dois anos antes de ir para a Arábia Saudita tinha sido eleito o melhor goleiro do mundo. A jovem promessa Gabri Veiga tinha muito mercado em grandes clubes europeus mas acabou escolhendo a Arábia Saudita e inclusive tomou uma alfinetada do Toni Kroos. Isso além de Brozovic por exemplo um jogador que estava ali no auge da carreira ou muito perto disso Fabinho multicampeão pelo Liverpool e muitos outros como o Sadio Mané atual... Quem está em fim de carreira eu até entendo. Agora quem está no início da carreira ou no auge para mim pô a loucura mano loucura mano que isso pisse da bola de ouro quando se transferiu para o Alnasser mas sem dúvidas a transferência mais impactante e mais dolorosa para quem ama o futebol foi o Neymar o Neymar com 31 anos aceitou ir jogar no Awilau um jogador que pelo talento absurdo que tem certamente teria cancha para jogar em altíssimo nível na Europa por mais alguns anos brigar de repente pela sonhada bola de ouro ou para ganhar mais uma Champions talvez mas escolher o caminho de jogar numa liga onde em teoria vai ter mais facilidade e também vai ganhar muito mais e com cada vez mais jogadores indo para lá e com o investimento saudita parecendo ilimitado quanto tempo vai demorar para eles conseguirem convencer alguma estrela no auge do auge um dos principais craques do planeta no momento como o Mbappé um Haaland um Vini Júnior e como isso poderia tornar a Liga Saudita num campeonato que a gente não vai conseguir mais ignorar que vai ser muito difícil a gente não prestar atenção imagina você teria basicamente aquilo que a gente esperava um tempo atrás de um grande confronto tipo a Champions League seria lá tá ligado a Champions League seria lá os campeões da UEFA talvez a gente comece a se interessar e olha que mundo louco talvez a gente comece a se interessar pelo futebol da Arábia Saudita talvez daqui a pouco eu vá aqui para o aterro do Flamengo aqui perto de casa e veja não mais a molecada batendo bola com a camisa do City que já é uma mudança da minha mentalidade eu sou Vasco eu estava acostumado a ver a molecada com camisa de clube de cariocas agora eu vejo com a molecada com camisa do City do PSG quando eu era criança mal eram considerados talvez agora seja a camisa do Al-Ilau ou do Al-Tihad talvez seja nova realidade mas eu estou achando que esse vai ser um caminho cada vez mais natural e aí será que a próxima será que o campeonato da vez vai ser o Saudita um dos casos mais emblemáticos foi o do Jordan Henderson ídolo do Liverpool e capitão do clube também ele por muitos anos foi um grande aliado do movimento LGBTQIA+, algo que no futebol masculino é bem raro da gente ver então foi uma surpresa para todo mundo quando o Henderson aceitou se transferir para o Al-Etihad da Arábia Saudita porque no país é crime você ser homossexual e como essa transferência levantou muita polêmica e muita discussão o clube saudita não hesitou em dar o seu recado muito claro sobre a transferência do Henderson no vídeo de anúncio da contratação eles escolheram propositalmente uma foto onde o Henderson usava uma braçadeira com as cores do arco-íris e colocaram por cima um filtro preto e branco a mensagem foi absolutamente fácil aqui não questionado sobre essa decisão o Henderson foi dar uma entrevista e se explicar digamos assim ele discordou de quem critica ele e disse que ir para a Arábia Saudita é algo positivo acho que só pode ser positivo tentar se abrir como no Catar no final das contas ter uma Copa do Mundo lá iluminou certas questões onde acho que posso estar errado mas eles mudaram algumas regras e regulamentos para poder sediar na Copa do Mundo e acho isso positivo é assim que você tenta criar mudanças positivas mas será que essas mudanças que fizeram para o Henderson ver aí são duradouras ou apenas uma espécie de maquiagem né então moleque olha a edição olha a edição piscando caralho que doideira eu queria pausar na hora mas não vai estar no como aí pausou doideira moleque que doideira moleque e eu acho que pode acontecer também do cara imaginar que a ida dele pode contribuir com uma certa abertura pode contribuir mesmo que pouquinho com algum nível de abertura eu tenho minhas dúvidas acho que a contribuição que pode ser agregada é muito pequena talvez nula mas eu acho que talvez eu não sei se é o caso exatamente do Henderson mas acho que isso pode ser uma coisa que esteja na cabeça dele que é eu vou ir lá e vou começar a tentar ver e tal mas sendo um projeto governamental nenhum clube por exemplo vai abraçar uma causa como essa impossível não eu não tenho menor expectativa menor esperança de você ter uma mudança mais profunda na clube por exemplo vai abraçar uma causa como essa impossível não eu não tenho menor expectativa menor esperança de você ter uma benaí� profunda na Arábia Saudita como um todo eu acho que o clube com esses jogadores ele vai acabar criando receita claro que vai você tendo os quadrões como esse claro que você vai conseguir um patrocinador você vai conseguir uma parceria você vai conseguir um perdão da div sei lá o que você vai conseguir alguma coisa você consegue A questão é se a Arábia Saudita passa por uma mudança, eu realmente não consigo acreditar nisso. E é curioso também que nessa mesma entrevista o Henderson negou que tenha ido para a Arábia Saudita por causa do dinheiro, mas sim por causa do projeto esportivo do clube. Eu tenho a impressão de que o jogador simplesmente não se informa e se se informar também, ele sempre vai poder ficar com a consciência dele tranquila, imaginando que é um projeto esportivo. E veja bem, esporte, realidade e tal, não se misturam, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu não for, alguém vai no meu lugar, então é melhor eu ir, esse dinheiro está lá, o importante é eu estar lá. O fato do Cristiano Ronaldo ir para a Arábia Saudita é o que faz com que outros jogadores falam assim, opa, peraí, se o Cristiano Ronaldo está indo, isso significa que... Se o jogador mais influente da história está indo, é porque é para ir. Vai ter montado um belo time em volta do Cristiano Ronaldo, o projeto deve ter sido bom e eu quero ir também. E nesse sentido, portanto, a questão política, a realidade social, a realidade política, ela fica de lado. Eu duvido, duvido que tenha chegado para jogadores que estão indo para a Arábia Saudita de maneira real, de maneira estruturada, o que está acontecendo no Iêmen, por exemplo. Ah, você está indo para lá, é importante que você saiba o que está acontecendo no Iêmen. Eu duvido, eu tenho sérias dúvidas de que isso esteja acontecendo. Eu acho que pode ter jogador que não vai para a Arábia Saudita porque continua acreditando na camisa dos clubes europeus. Eu duvido que chegue uma coisa, ó, eu estou aqui, mas só para vocês saberem, né? As mulheres estão sendo tratadas aqui de uma maneira que eu não concordo. Eu duvido muito, eu realmente duvido que essas informações cheguem e se chegarem, se elas são de fato valorizadas. A ideia é, no plano esportivo, nós temos uma diferença com relação ao plano político, social e até global. E agora a gente vai entrar num papo de como o futebol se encaixa em planos maiores da Arábia Saudita, tá? Um dos grandes objetivos do país é sediar a Copa de 2034. A FIFA entregar as sedes da Copa de 2030 para a América do Sul, Europa e África de uma vez só não foi à toa, porque isso força a Copa de 2034 a ser ou na Ásia ou na Oceania. E dessas duas regiões, só uma candidatura tem chance de verdade, e é justamente a dos árabes. Não há confirmação oficial, mas com certeza em 2034 a Copa estará sendo jogada na terra de Al-Nasser e Al-Ilau. Por toda a questão de violação de direitos humanos básicos, né? Talvez um tempo atrás a gente não acreditasse que uma Copa do Mundo pudesse ser sediada na Arábia Saudita, por exemplo. Mas o Catar abriu uma porta que não tem mais como ser fechada. Eles sediaram uma Copa que foi considerada um sucesso esportivo e econômico. E por isso, os movimentos dos sauditas têm sido calculados. E no passar dos próximos anos, a Arábia Saudita será vista cada vez mais como um novo país do futebol, com grandes astros e um campeonato assistido no mundo inteiro. Com Cristiano Ronaldo e Neymar jogando por lá. Com Messi como embaixador do país. Quem que vai discordar? Que é o que a Arábia Saudita quer ser em 2030. A Arábia Saudita pretende ser uma economia mais moderna, uma sociedade mais moderna, mais urbana. A Arábia Saudita tem muitas pequenas cidades, muitas pequenas vilarejas, uma lógica meio tribal, mais para o interior, saindo das grandes cidades, tipo Jeddah, Riad e tal. Levar, portanto, a imagem de um país religioso mais moderno. Lembrando que ficam na Arábia Saudita as duas cidades mais sagradas do Islã, que são Meca e Medina. A Arábia Saudita não quer ser lembrada apenas como um país religioso. Então a ideia é você pegar, por exemplo, o esporte e mostrar que a Arábia Saudita é capaz de competir em alto nível, de ter grandes investimentos e fazer grandes eventos. O Golf, a Fórmula 1. E dessa maneira o futebol é cada vez menos do povo e mais de quem tem a grana para estampar camisas, pagando patrocínios gigantescos, para contratar grandes craques e até comprar clubes. Com o futebol sendo utilizado como ferramenta para objetivos maiores de um governo, né? E eles não fizeram isso apenas através do futebol, não. A mais famosa liga de golfe do mundo, a americana PGA Tour, aceitou se unir à rival Live Golf, que é controlada pelo Fundo de Investimento Saudita, se tornando agora uma liga de golfe só. Rolaram rumores de que o Fundo de Investimento Saudita também tinha a intenção de adquirir a Premier League, algo que antes pareceria loucura, mas hoje talvez nem tanto. A liga de... Valeu, Alisson, tamo junto. Golfe estadunidense não é mais só dos Estados Unidos. E se a Premier League inglesa também não for apenas dos ingleses? Mas tenta pensar se nos próximos 10 anos as pessoas não vão começar a se animar para, dependendo, pegar um avião, sei lá de onde, um avião na Europa, um avião em outros lugares do Oriente Médio, para ir assistir um torneio curto, para assistir os maiores nomes do esporte mundial que estarão jogando na Arábia Saudita. Então a gente está diante de uma mudança que a gente não sabe exatamente onde que ela vai dar. Nunca imaginaria associar o golfe, por exemplo, à Arábia Saudita. Hoje a gente já tem que começar a pensar que talvez essa possibilidade exista. E isso vai começar a gerar mudanças muito sérias quando a gente fala na estrutura esportiva global. Daqui a 10 anos, será que o Real Madrid será o Real Madrid que a gente conhece hoje? Ou será que a gente vai começar a acompanhar aos domingos o grande esquadrão do Al e Lau? Então será que a ideia da camisa pesada vai continuar existindo? Ou será que o poder financeiro vai acabar superando isso? Eu não tenho mais resposta. Esse é um fenômeno que a gente nunca viu. A gente nunca viu nada parecido com isso. Obviamente, não haveria nenhum problema em os clubes sauditas se tornarem fortes e referências globais, desde que isso acontecesse de forma orgânica e não com o objetivo de mascarar os atos do regime saudita. Além do futebol e do golfe, o país segue expandindo seus investimentos. Já existe um Grand Prix de Fórmula 1 na Arábia Saudita e o fundo do país hoje possui ações em diversas empresas gigantes, sendo, por exemplo, o maior investidor externo da empresa de games Nintendo. Esses investimentos não são o objetivo, e sim o meio. O objetivo real, como consta no plano Vision 2030 de Bin Salman, é transformar a Arábia Saudita num grande polo mundial, gerando capital político e colocando o país na mesa da discussão, junto com outras potências como Estados Unidos e Rússia. E isso já começou a funcionar. Depois de anos de relações diplomáticas quebradas entre a Arábia Saudita e Irã, por exemplo, com as partidas de clubes desses dois países pela Champions League Asiática sendo jogadas em solo neutro, recentemente as coisas mudaram. Com a chegada das estrelas no Salditão, a relação entre os dois países melhorou e os jogos poderão novamente serem disputados em seus respectivos países. O projeto Vision 2030 não é uma teoria da conspiração, não, tá? É um projeto que existe e é público, inclusive tem um site que qualquer um pode acessar. Lá existe a seguinte frase. A visão é construída com base em três pilares. Uma sociedade vibrante, uma economia próspera e uma nação ambiciosa. É realmente um plano bonito se não fosse a sociedade vibrante que tem pena de morte para homossexuais, que está severamente atrás dos direitos humanos e que esquarteja um jornalista por criticar o governo. Outra parte do projeto da Arábia Saudita até 2030 é criar uma cidade gigantesca do zero. Com o dinheiro que parece infinito que eles têm, estima-se que vão gastar 500 bilhões de dólares na criação de uma mega cidade que tem como objetivo ser o futuro do esporte. Hoje, os principais eventos do mundo são sediados em algumas das mais bonitas e tradicionais locações ao redor do globo. No futuro, se o plano do príncipe funcionar, algumas competições serão sediadas na cidade Neon, um mega hub criado ali com dinheiro do petróleo e em cima do sangue da tribo Huaytachi, que foi expulsa do local onde vivia por gerações para que o projeto pudesse ser concluído. A cidade Neon é meio que a cidade do Jetson. Pô, tem uma galera mais nova aí que não sabe nem o que é Jetson, né? Jetson é um desenho que tinha muito tempo atrás, que era todo futurista. Pior que o meu pai me botava para assistir essa porra aí. Tinha carro voador, via no espaço e tal. A cidade Neon é isso. A cidade Neon, a ideia deles é fazer uma cidade absolutamente sustentável, que tem areia colorida na praia, que tem carro voador, que seja, enfim, naturalmente o carro não é voador, mas tem transporte aéreo, que seja carbono zero, que seja um exemplo global de sustentabilidade. E aí você vê a contradição, né? A lógica da visão 2030 é exatamente essa. A Arábia Saudita é tradicionalmente conhecida por ser um país produtor de petróleo, que é um combustível fóssil, poluente, uma visão antiquada. E a ideia é pegar esse dinheiro do petróleo e transformar isso num super ultra mega projeto extremamente tecnológico para mostrar uma Arábia Saudita diferente. E uma Arábia Saudita que com isso, portanto, vai ganhar cada vez mais peso, cada vez mais voz. Aliás, acabou de entrar nos BRICS. Acabou de entrar nos BRICS, está lá junto com o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. A Arábia Saudita não seria considerada um tempo atrás. Entrou nos BRICS, o que mostra, portanto, essa tentativa saudita de se mostrar como um país mais moderno, um país de vanguarda e um país que tem condições de participar, de fato, dos grandes debates internacionais. Mas, obviamente, as partes ruins, nem o site do Vision 2030, nem o Henderson, nem o Neymar vão te contar. Até porque, que fique claro, eu não duvido que esses jogadores que toparam ir... O Neymar vai me contar. Me segue no TikTok, a gente conversa às vezes, o Neymar vai me contar. Eu acho que, aliás, ele já está semeando o terreno para me contar sobre isso aqui. Acho que o Neymar está muito preocupado. Para lá, sequer saibam dos problemas do país, né? Inclusive, tem a impressão que muitos deles não fazem a menor noção. Alguns jogadores vivem ali numa espécie de bolha, né? Mentira, mentira. Não tem bolha no Neymar, não. Mas será possível que as principais entidades do esporte permitiriam que as competições sejam disputadas lá nesse contexto todo? Com certeza absoluta. Porque, além da grana envolvida, também existe influência política. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem uma relação muito próxima com o governo saudita. E já até apareceu uma propaganda para o Ministério do Esporte do país. Onde ele diz que o mundo inteiro deveria vir à Arábia Saudita para acompanhar o que vem sendo feito. Uma outra propaganda se aproveita do embaixador argentino. Tem que ir lá acompanhar o que está sendo feito. Ele diz, siga os passos do Messi e visite hoje a Arábia Saudita. O futebol está sendo utilizado. É apenas uma peça no tabuleiro deles. E os jogadores atuam como garotos propaganda de um projeto de sports washing. É tudo simples e diretamente uma fachada. Enquanto os clubes sauditas gastam milhões e milhões... Agora, uma passada de pano aqui que na minha cabeça faz sentido. Os jogadores têm também, além de tudo, a noção de que não sou eu indo que vai fazer a parada acontecer. Porque se eu não for, vai outro. Porque não falta a opção, gente. Porque não falta a opção. Eles estão numa situação que eles não têm como evitar a parada de acontecer. Porque se ele não for, vai outro. Então, pô, tipo assim, às vezes ele vai discordar de tudo que está acontecendo. Só que ele vai falar, pô, o cara não vai acontecer comigo concordando ou não. Se eu não for, vai ele. E se eu e ele não quiserem, vai ele. E se eu, ele e ele não quiserem, vai o outro. Tipo assim, não tem o que fazer, mano. Estão de mãos atadas aqui, né? ... milhões para contratar craques, né? Gerando atenção e virando os olhos do mundo inteiro para o país. E internamente, foi relatado que alguns clubes ainda tinham salários atrasados por mais de três meses. Mostrando que o que importa é como você, aí na sua casa, enxerga os sauditas. E não como a realidade de fato se dá dentro do país. Ou seja, o investimento no clube atua apenas como uma maquiagem. Eles pedem um pix lá para o príncipe. O valor do jogador é pago. E o resto das dívidas e problemas que tinham anteriormente continuam existindo. Afinal, isso não é transmitido para todo mundo. Então, não importa. Olha aí. Esse vídeo não tem a menor intenção de falar que a Arábia Saudita é um polo de problemas e que os outros países são perfeitos. A gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos não é nenhum santo com as suas guerras aí, né? Porém, os investimentos lá são iniciativas privadas de empresários e de clubes. A gente sabe também que existem problemas nos Emirados Árabes e no Catar. Porém, mesmo esses países também merecendo a nossa atenção, o fato é que ninguém no planeta inteiro tem um projeto tão grande de esportes washing com um investimento tão poderoso e de forma estatal vindo diretamente do governo. Não são os clubes individualmente, não são empresários locais. É uma ideia dos que governam o país. E isso parece que vai continuar nos próximos anos, né? Então, a gente tem tudo aí para acabar vendo mais competições sendo jogadas na Arábia Saudita, mais jogadores aceitando ir para lá. Estados Unidos é top 3, país mais lixo. Cara, mas a parada é justamente o que ele falou, tá ligado? É diferente você analisar o projeto, por exemplo, do Inter-Miami com o Dolly Law. Porque o projeto do Inter-Miami não necessariamente é ligado de forma direta com o governo americano, entendeu? É um projeto, querendo ou não, que empresários estão ali, é um fundo privado, entendeu? É muito diferente, mano, de ser lá o governo injetando dinheiro igual um caralho de asa para eles maquiarem o que está acontecendo por trás do futebol no país, entendeu? É diferente, mano. E o futebol sendo tratado menos como uma celebração do esporte, né? Uma celebração do povo, dos torcedores, de mim e de você. E mais como uma grande fachada, uma espécie de versão moderna do pão e circo. A gente demorou bastante para preparar esse vídeo, porque a gente queria fundamentar tudo o que a gente está falando aqui, né? Inclusive, muito obrigado ao Tanguy Bagdadi por participar aqui no Baku, te trazer conhecimento para a gente. E consideramos que é um tema muito relevante e muito importante para se falar e não deixar passar batido, beleza? Se você gostou do vídeo, por favor... Pô, vídeo poderoso, mano. Vou me inscrever no canal aqui. Vídeo muito bom. Um tema que, porra, mano, é muito importante à medida que, querendo ou não, hoje em dia já não tem mais como se ignorar o que está acontecendo, né? A real é que, pô, muitos craques já estão lá. Poucos dias atrás eu falei numa live aqui que eu acho a MLS mais vistosa. Tipo assim, eu acho que os estádios são mais legais, que a iluminação é mais legal, que a atração é mais legal. Mais que, em relação à liga, ao campeonato, ao Nasser, o Outrad, enfim, o Al-Hilal, tem entregue um campeonato mais forte. E a real, mano, é que cada vez mais difícil de ser ignorado à medida que todos os craques têm ido para lá, de início, no fim da carreira, agora já alguns no auge, alguns com muita lenha para queimar, alguns começando a carreira. Então, tipo assim, a gente precisa ter a exata noção do que a gente está consumindo, do que a gente está acompanhando. E não só disso, porque o problema não está em você consumir em si, mas sim na ignorância, né? Não dá para a gente olhar e cair no que eles querem de achar que está tudo bem, que está tudo legal, que são mil maravilhas, enquanto, porra, nitidamente... Não é, né? Esse vídeo não é uma teoria da conspiração, como ele mesmo disse, mas sim um alerta. Um alerta muito bem feito, né, mano? Um alerta muito bem feito. Pô, irado esse canal, eu não conhecia, mano. Um alerta muito bem feito.